Informação e opinião é agora no Arena. E vamos começar o programa de hoje com as informações do Fute 7. A primeira divisão está chegando na sua reta final. E quem conta tudo pra gente é o Tiago Luiz. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, galera do Arena. E sem muito arrudeio, já vamos conferir os resultados das semifinais do final de semana passado. Porque o Deportivo Alagoano passou apertado pelo Ema. Vencendo por 4 a 3. Vamos ver alguns lances. Goleirão Alex, autorizados. E Arthur contra Alex, bateu, gol! Arthur, e capaz da própria Filipe pra dentro, a bola sobra pro Bego! E do outro lado da chave, Jaquerença e PSG fizeram um jogo muito truncado. E não saíram do 0 a 0 no tempo normal. E aí você já sabe, meus amigos. Empate no tempo regulamentar é sinal de decisão por churados. E nas cobranças, não deu pro Jaquerença. E rapaz, olha só o PSG aprontou no cara a cara com o goleiro na primeira cobrança. Vamos ver. Aliás, não sou eu que tenho que chamar esse gol, não. Deixa isso pro autor da pintura. Boa tarde, galera do Arena. Aqui quem fala é o Rodrigo, jogador do PSG, Trapiche. Tô feliz pela classificação da nossa equipe. E, Arena, valeu pela oportunidade. Tamo junto. Rola aí, meu gol parceiro. Contra ele, B, PSG, ele e o B por cobertura. Gol! É, rapaz, que personalidade, hein? A batida que deu a classificação ao time do Trapiche foi essa, do Erlisson. Soli e Jean, Soli e Jean, ele e Jean, Soli, 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 PSG na final. Galera, e vale ressaltar a postura dos dois times que se classificaram para a decisão. Porque Jaquerença e Ema são equipes tradicionais aqui do estado. Que, inclusive, vão representar Alagoas no Brasileirão de Fute 7 em novembro, lá no Espírito Santo. Então, no sábado, teremos PSG e Deportivo Alagoano se enfrentando para ver quem fica com o título de campeão alagoano da primeira divisão. Às quatro da tarde, lá na Arena Ouro Preto. Por hoje é só e semana que vem eu estou de volta para mostrar a festa do grande vencedor. E aí, Rafa, vai arriscar algum palpite para a final? PSG ou Deportivo? Valeu, tamo junto. Rapaz, Tiagão, eu vou ficar com Deportivo. Porque o PSG me lembra o Neymar e eu não gosto do Neymar. Quem está aqui no meu lado do comentarista é Emerson Júnior e Emerson. Você gosta do Cristiano Ronaldo, né? Não, não gostei do Cristiano Ronaldo e do Neymar. E você, Emerson? PSG ou Deportivo? Olha, estou na coluna do mês. A coluna do meio? A coluna do meio. Rapaz, sempre em cima do muro. Agora vamos de azulão. O CSA entrou em campo ontem para quebrar tabus. Além de fazer o primeiro gol da história no Internacional, os azulinos conseguiram também a primeira vitória. O canto da torcida e a fumaça azul anunciava. Era dia de CSA em campo. E dessa vez contra um gigante do futebol brasileiro, o Internacional de Porto Alegre. Antes da bola rolar, e no Nacional, com direito à homenagem ao Outubro Rosa. O CSA começou o jogo ligado, pressionando os visitantes. A partida ficou parada até os 10 minutos, quando o Apodi conseguiu um contra-ataque. Mas o cruzamento não foi na medida. O azulão ia apostando nas laterais. Só faltava acertar o último passe. E quando o ataque era promissor pelo meio, o Apodi isolou. O Inter não conseguia chegar com perigo. E apostava na bola parada. Uma, duas, três vezes. O Colorado resolveu arriscar de fora da área. Rodrigo Lindoso fez o Jordi trabalhar. E na sobra, a bola carimbou a trave. Ainda no começo do jogo, o atacante Ricardo Bueno sentiu. E precisou ser substituído pelo experiente Alexandro. O Inter partiu para o Abafa. E o Jordi se virava como podia. A pressão deu certo. E o Guilherme Paredes saiu cara a cara com o gol. E até balançou a rede. Mas o Bandeira marcou o impedimento. A defesa azulina ia dando espaço para o adversário. E o Nicolás, que não é bobo, aproveitava. Bustamante tentava dar a resposta. Mas não conseguia acertar o cruzamento. E mais uma vez o Paredes balançou a rede. E de novo o gol foi anulado por impedimento. Depois de uma longa revisão com o árbitro de vídeo. O baixinho Bustamante ia rabiscando com muita habilidade. No final do primeiro tempo, Alexandro aproveitou o cruzamento. Só que cabeceou sem direção. Quem também teve uma boa oportunidade foi o Naldo. Só que faltou força para bater na bola. Na volta para a segunda etapa, o azulão continuou tentando abrir o placar. O Apodi teve duas chances. A segunda foi nos braços do Lomba. Jean Kleber também encontrou espaço. Mas na hora do chute... E o gol ia amadurecendo. Por pouco, o Alexandro não virou o Alec Gol. Mais uma bela chance de abrir o placar. Mas o arremate do Jonathan Gomes subiu muito. O argentino D'Alessandro, que entrou no segundo tempo, precisava calibrar o pé. No cruzamento do Dauan, o Marcelo Lomba precisou se esticar todo para cortar. E não era só o hermano colorado que estava desequilibrado. Aos 18 minutos, o Dauan partiu para o drible e foi derrubado dentro da área. Pênalti. E não teve outra. Jonathan Gomes foi para a cobrança e guardou para o delírio da nação azulina. Wellington Silva tentou responder com o chute colocado. Alexandro deixou Bruno Alves na cara do gol e, por pouco, não ampliou para o CSA. O goleiro Jordi fazia o que podia para fechar o gol. A defesa azulina fechou a porta e a única chance do Inter era chutar do meio da rua. A equipe gaúcha ia perdendo a paciência com a retranca. Depois do impedimento, o Nico Lopes recebeu o cartão amarelo. E quando chegava, o CSA assustava. O Ronaldo Alves se jogava para não deixar a bola entrar, enquanto os adversários pediam pênalti. Mas não dava tempo para mais nada. E pela primeira vez na história, o azulão venceu o Inter. Placar, 1 a 0. Quando eu vejo hoje o nosso estádio pulsando, como pulsou hoje, essa atmosfera que foi criada pelo torcedor. E o grande responsável disso são os jogadores. Hoje o torcedor do azulão, ele não fica mais em casa. Ele pega a bandeira, ele bota a camisa do azulão e ele vem para o estádio porque ele sabe que vai ter alguém que vai representar ele. E os jogadores têm representado ele. Os jogadores têm dado a alma. Se diz um ditado que os jogadores jogam com o coração na ponta da chuteira. Hoje os meus atletas jogaram com o coração na ponta das duas chuteiras. Emerson Júnior, que jogo, que vitória, que atmosfera no Rei Pelé, né Emerson? Se esse jogo tivesse acontecido num sábado, quatro da tarde, muita gente, inclusive você, ia vir ao dia, né? Mas olha, boa tarde para você, um abraço para os amigos de casa. Foi um jogo realmente diferente. Até comentava muito isso na emissora de rádio depois da partida. Foi a grande vitória do CSA dentro do campeonato. Discutiu ontem aqui no programa as possibilidades que o Argel tinha, inclusive, para tentar rechabelecer uma ordem que é da consistência defensiva do CSA, povoando a frente da área. E ele fez isso muito bem com a entrada do Jean Cleber, que fez um partidaço. Aliás, o Jean estava devendo um jogo como esse, né? Desde que retornou o CSA e ele ontem foi o rei do desarme. O CSA, mais uma vez, repetiu a estratégia defensiva, povoando a frente da área, dando as laterais para o adversário. Pelo VT, deu para ver aí, acho que são os dois chutes de longa distância, durante a partida inteira que o Internacional conseguiu fazer, e apenas duas infiltrações. O rechando as jogadas, todas elas, é pelas laterais do campo. Sabe aquela história do aspecto físico? A gente também tem muito comentado aqui a sequência de jogos. Esse time do CSA não é um time jovem, né? Você tem jogadores aí na faixa dos 30 anos, e aí, naturalmente, como você tem uma sequência de jogos muito pesada, como o CSA está tendo, com espaço muito curto de tempo, o aspecto físico ele conta. E ontem, na parte final, logo depois dos 35 minutos, e eu estava lá embaixo, você olhava para o semblante, principalmente jogadores de defesa, esgotados. E esse aspecto que o Agel trouxe na entrevista coletiva é muito importante. A torcida, no momento que ela foi, percebeu isso, jogou literalmente junto com o time. Então, se deu um gás para que isso pudesse acontecer. Agora, o grande ponto, e aí é por isso que o CSA tem, nesse espaço curto de tempo das últimas rodadas, quatro vitórias consecutivas dentro de casa, já são cinco jogos sem perder, contando com o jogo do Cruzeiro, que é essa estratégia do jogo ofensivo. Você condicionando, principalmente, a questão da velocidade pelas laterais do campo. Porque esse Bustamante está jogando um negócio impressionante. O Apodi, pelo outro lado, o CSL consegue ter vazão para a ligação de contra-ataque, está tendo uma transição que ontem funcionou mais uma vez e consegue concluir jogada. É uma receita de um time que conseguiu sair da zona do rebaixamento e que vai brigar muito forte para permanecer na primeira divisão. Emerson, e imagina só como deve estar o porta-voz do Azulão depois dessa vitória. Solta aí para a gente ver. Boa tarde, galera da Arena. Aqui quem fala é o Bruno Moura, do canal Espaço da Bola. Vamos falar um pouquinho dessa partida do CSA, uma vitória importantíssima, um jogo dificílimo contra o Internacional, uma equipe lá da parte de cima da tabela, um gigante do futebol brasileiro. E o CSA conseguiu uma vitória importantíssima, né, que nos tirou da zona do rebaixamento e empolga a equipe do CSA para a sequência da competição. O jogo, no começo, teve várias jogadas do CSA em velocidade. O CSA conseguiu encontrar espaços na equipe do Internacional, principalmente pelo lado direito, com o Apodi. Depois de um certo tempo, eu acho que até a lesão do Ricardo Bueno afetou um pouco o jogo. O time estava muito bem encaixadinho no começo. E aí, com a saída do Ricardo Bueno, o Alexandre não conseguiu imprimir o mesmo ritmo e o time do CSA caiu, não conseguiu mais contra-atacar e teve um domínio completo do Internacional no final do primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, o CSA conseguiu voltar mais ligado. E numa jogada do Dawan, que, na minha opinião, foi o melhor em campo, né, não perdeu uma na defesa e no ataque ainda conseguiu ir lá num momento decisivo e sofrer um pênalti importantíssimo aí para o CSA. E o Jonathan Gomes bateu muito bem o pênalti, fez 1x0 para o CSA. E, a partir daí, o time buscou se defender, né, conseguiu se defender muito bem. Foi um jogo que o Jordi não precisou fazer daquelas defesas milagrosas. O Inter pressionou, mas não conseguia ter chances claras de gol. Isso passou por um jogo muito consistente da nossa defesa, que, no primeiro tempo, estava um pouquinho insegura, principalmente o Ronaldo Alves, que está meio sem ritmo de jogo. No segundo tempo, se acertou e foi muito bem a nossa linha de defesa. Então é isso. Uma vitória importante que empolga a gente para a próxima partida fora de casa também. E um abraço a todos. Convido a assistirem a análise completa lá no nosso canal Espaço da Bola no YouTube. Um abraço, galera. Até mais. Até minha próxima participação. E depois de uma vitória importante como essa, a gente precisa falar da comissão técnica que mudou a cara do time. A gente tem uma imagem muito bacana. Solta aí para a gente comentar. Emerson, esse cara, a Gelfux, que é meio louco, assim, louco no bom sentido da palavra, né? Ele agita, ele vibra, ele chama a torcida para jogar com o time. O time mudou a cara do time, né, Emerson? Olha, Rafa, se a gente for dividir o campeonato antes e depois do Argel, você vê a evolução do time do CSA. É bom que se diga, inclusive, que nas cinco primeiras partidas do Argel, o CSA não venceu e tinha feito apenas um gol. E aí, naturalmente, o time foi crescendo com algumas medidas que foram tomadas administrativamente com relação à premiação e você fechar ainda mais o grupo. E aí, se adotar uma política de treinamento com um estilo de jogo eficiente, aí você vai conquistando o resultado. Hoje pela manhã, eu estava conversando, inclusive, com o Pedro Tenório, com o André Dakar, com o João Paulo Tavares, olhando a escalação do time do CSA e se for observar, quase que o time inteiro que começou o jogo ontem é o time do CSA que já estava aqui no começo do campeonato, inclusive quando era o Marcelo Cabo, o Apodi, o Jordi, o Apodi, o Carlinhos, a dupla de zaga ontem, inclusive o Ronaldo que jogou, tirando o Jean Kleber, mas o Naldo também estava. Enfim, quase que 80% do time era a mesma formatação do time que foi montado para o início do ano e que vem dando aí muitas alegrias ao torcedor do CSA. É aquela história, é uma máxima que não falha. Não importa no futebol, o que importa é o produto final, sabe, Rafa? É no final das contas. O grande objetivo do CSA nessa temporada é a manutenção desse time na primeira divisão. Ganhou o campeonato estadual, teve os percalços, se erra no planejamento, tem tirado do planejamento aqui na televisão, aqui no programa. Literalmente, né? Mas é bom que se diga, e repito, viu? O CSA não está fora do rebaixamento. Está fora da zona nesse momento, mas ainda precisa vencer seis partidas para garantir a sua permanência na primeira divisão. E esse é o objetivo. E o que importa é o produto final. Se eles conseguiram o departamento de futebol com a montagem desse time, esse time inclusive foi montado para o início do campeonato, por isso que eu estou fazendo questão de frisar isso com relação à escalação. E com a chegada do Agel que deu essa pitada maluca, no bom sentido, como você colocou, aí o objetivo é alcançado e se deve parabenizar sim. Mas vamos aguardar para ver os próximos acontecimentos. Então o jogo contra o Goiás e pela desvoltura que o time vem demonstrando, é uma partida que o CSA pode vencer lá sim. Show de bola! Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar do CRB. Ontem foi dia de apresentação no Ninho do Galo. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e vamos ver nossa enquete no arroba tv.verde oficial lá no nosso Instagram, falando do CRB. Emerson, o CRB acertou na contratação do meia Daniel e do goleiro Andrei? Sim, eles jogam bem, 52%. Não, fracos, 48%. Os dois jogadores foram apresentados ontem no Ninho do Galo, Emerson. E aí, qual a sua opinião? O Andrei, muito principalmente por conta da contusão do Vinícius. O Andrei é um bom goleiro, foi a grande revelação da Copa do Nordeste do ano passado, com o time do Sampaio Correia. E uma boa contratação. O Daniel é um jogador muito jovem, Rafa. Na base, ele foi muito bem no Atlético Mineiro, inclusive seleção brasileira. Só que ele vem de uma contusão muito grave, passou um tempo grande aí parado por conta de uma cirurgia no joelho. Ele voltou para o time do Atlético, que atuou muito pouco. Então, é aguardar para ver como ele vai se comportar. O que importa, nesse momento, é que o CRB, o técnico Marcelo Chamusca, ganhou peça de reposição. Para que possa rodar, peça quando houver a necessidade. O CRB tem agora, com o Marden, e com o Vinícius, além do Fernando Henrique, e o outro goleiro tem o Cris, né? Sim, tem o Cris. São cinco goleiros que o CRB tem. Aliás, eu vou prometer fazer, mas são tantos jogos, essa semana não parou do jogo. Muitos jogos. Mas o CSA, ele fez mais de 50 contratações, e o CRB, mais de 40 contratações. Tem umas relíquias, né? Tem umas relíquias aí, nessas contratações. Parece videogame. Muito grande. Os caras contratam, né? A torta é direita. Emerson, fora o Daniel, você acha que tem outro jogador que possa substituir o Felipe Ferreira? O Felipe Ferreira que já saiu tem um tempo e a gente continua ainda procurando. O que você viu o Felipe Ferreira? Não, todo mundo está procurando aí no substituto, porque o Chamusca não enxou, né? Não enxou o entendimento, não, depois que ele saiu do time, né? Apesar que naquele jogo contra o Vila Nova, que o CRB entregou a cocada, ele estava jogando, né? O CRB fez 2x0 e deixou escapar a vitória. Olha, Rafael, você condicionar o time para a ausência dele. Eu, particularmente, não vejo nenhum jogador no elenco do CRB que possa fazer aquela função que ele estava fazendo com perfeição. Então, como você não tem outro, você não vai ficar morrendo na faca cega, né? Você precisa adequar com os jogadores que você tem. Show de bola, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais Arena. Hoje, atenção, foi especial para o CSA, até porque o jogo de ontem foi histórico. Mas amanhã tem pré-jogo, porque o final de semana, sexta e sábado, tem muito futebol. Tem CRB e CSA jogando de novo, mais uma vez, novamente. Amanhã a gente volta, valeu, Emerson? Dia do CRB e Guarani. Tamo junto. Vamos dando cháu para a live. Dá o cháu para a live, Emerson. Cháu live. Cháu live. Valeu aquele abraço. Amanhã a gente dá uma... Olha, o Rose Regatiana falou, o Galo também já venceu o Inter, quando o Inter jogou a CRB. Tá na live ainda? Tá na live ainda. Ah, tá certo. Dê a resposta. Você ia dar uma resposta. Porque foi na Série B. Foi na Série B, né? Os dois times alagoanos venceram o Internacional. E isso é um orgulho para a gente. Valeu!